Vamos parar do lado aqui e sair, bagaçando, truta! Pau no Voyage, mano! Pau no Voyage, truta! Tome pau, truta! E aí, galera, Frumeza Total, vamos começar pra mais um vídeo e dessa vez, mano, estamos fazendo um vídeo pesado aí pra vocês mesmo. Tem uma galera que falou, mano, por que você não grava à noite, né, velho? A gente tá com curiosidade de ver os vídeos à noite. Então eu tô gravando aí, Frumeza. Espero que fique top. Hoje eu vou pra uma avenida movimentada aqui em Bauru, só pra vocês curtirem um ronezão pesado mesmo. Demorou? E é isso aí, mano, vamos que vamos. Já vamos deixando o like, galera, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso aí, mano, estralar mesmo, truta. Demorou? Ó o Voyageiro também ali, ó. Chave e o Voyageiro, mano. E é desse jeito que a gente vai, mano. O Tio Zon já olhou o nosso Voyageiro e falou, pô, o Voyageiro é louco ali, Tio Turbão, tá ligado? Vamos parar do lado aqui, Tio, e sair, velho. Bagaçando, truta. Pau no Voyage, mano. Pau no Voyage, truta. Tome pau, truta. Aqui é a Voyageiro, moleque. Pau no Voyage, mano. Temos pau no Voyageiro, mano. Saímos juntos no sinal, hein, truta. Cê é louco, truta. Borrachou aqui, velho. Cê é louco, mano. Mano, tiramos um pau com o Voyageiro, velho. Não deu com o cheiro, não, mano. Aqui é a Bebouro. E ele vem na fuga, mano. Olha lá, velho. Temos pau no Voyage, mano. Cê é louco, truta. Viu? A pesão aqui tá forte, mano. A pesão aqui tá forte, moleque. Cê é louco, truta. Saímos bagaçando mesmo, velho. Cê é louco, tio. Curti agora o rolê em pesado, mano. Saímos com Voyageiro, no sinal, pra ver qual que tava mais forte, mano. Devemos pau no Voyageiro. Cê é louco, truta. Galera, pra quem não sabe, eu tenho um Voyage também. Isso aqui é um Voyage, tá ligado? Pra o pessoal que tá chegando agora aí, fala, pô, mano, mas que carro que é esse aí, truta? O mesmo Voyage, claro, velho. E aqui tem pressão, mano. Saímos lado a lado no sinal, mano. Saímos lado a lado no sinal. Voyageiro AP. Mano, isso aqui é minha alegria, mano. Esse Voyageiro aqui é minha alegria, moleque. Viu? Saímos bagaçando mesmo, truta. Voyageiro aqui, velho. Só traz alegria pra mim, mano. Isso aqui é motivação demais, tá ligado? Motivação demais, truta. Saímos bagaçando mesmo. Acabamos de sair do trampo, tá ligado? Falei pra vocês, mano. Fiz amortecedor, fiz uns baguio. Saímos bagaçando junto com o Voyage. O Voyageiro ficou pra trás, tá ligado? O meu saiu na frente. Pra vocês verem que o meu Voyage tá forte, mano. Quando eu falo que o Voyage aqui tá forte, alguns não acreditam, né, mano? Mas o baguio tá forte mesmo. Tá forte sim, galera. Pode acreditar sair no sinal com o Voyage. Não sei se é AP ou se é HT, mano. Não sei que motor que era aquele lá. Só que nós saímos na frente, velho. Ele tentou buscar, não conseguiu, truta. Não conseguiu. Nossa, velho. Já deu um conteúdo, moleque. Você é louco, velho. Vamos embora pra casa agora, né? Já tiremos... Saímos acelerando ali. Voyageiro, mano. Estrela mesmo, tá ligado? Espero que esteja gravando. Espero que esteja gravando, mano. Devemos pegar o momento top, moleque. Pra quem desacredita aí, mano, o Voyageiro aqui tá andando demais, mano. Isso aqui é a minha alegria, tá ligado? Mano, a pisada lá, velho. Tiozão chega assustou, truta. Falei, mano, aqui não vai... Aqui é o pesão, truta. Não desisto não, mano. Você é louco? Espero que vocês estejam curtindo aí, mano. Vamos deixar... Tem essas cores aqui, galera, ó. Não sei se de noite aí vocês curtem. Qual que vocês curtem. Vamos deixar passando as cores, tá ligado? Aí vocês falam no outro vídeo aí. Fala, pô, mano. Eu curti a cor azul, mano. Grava com a cor azul. Pô, curti a cor amarela. Grava com a cor amarela. Que a gente vai tá fazendo aí, firmeza. Mudando as cores sempre. E é isso aí, mano. Desse jeito, moleque. Tiozão já olhou os contagiros e falou... Pô, mano, o maluco ali tá com boiaginha, mano. Vamos pegar, filho. Ficou pra trás, mano. Ficou pra trás mesmo, tio. Boiaginha aqui tá forte demais, tá ligado? Vamos deixar nas cores que tava lá. Boiaginha aqui tá forte, mano. Vou falar pra vocês. Às vezes eu desacredito disso aqui, mano. Desacredito mesmo. É, muita emoção isso aqui, velho. Sem palavras, tá ligado? Sem palavras, velho. Desacredito mesmo. Passando todo mundo, Andruta. Velho, eu espero que esteja gravando. Espero que tenha ficado top a gravação. Esteja ficando top, firmeza? Acho que tá ficando da hora, sim, mano. Tchau. 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 E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Ali embaixo tem um radarzinho pra quem vem pra Bauru aí. Vamos ficar esperto com um radarzinho. Demorou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que fazer uma mudança no carro, tá ligado? Eu vou ter que passar as rodas de trás pra frente e as da frente pra trás. Fazer essa alteraçãozinha aí. Tá ligado? Mas é logo, logo. E o shift vai piscando. E é isso aí, velho. Espero que a gravação esteja ficando top. Ali na frente a gente vai finalizar a gravação. Por mesa, galera? Porque já tem uns minutinhos aí, mano. Então vai acabar a bateria do meu celular. Tá quase no fim já, tá bem? E é isso aí, galera. Vamos compartilhar. Vamos se inscrever no canal. Temos um pau no banhajinho. Saiu na frente. Apesão aqui tá monstro, moleque. O apesão aqui tá monstro, tio. E desse jeito, vamos compartilhar. Se inscrever no canal. Ativar o sininho aí. Vamos ativar o sininho, galera. Aqui tem que compartilhar. E se inscrever. Mano, bagulho louco mesmo, truto. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.